salve salve família sejam todos bem-vindos ao canal vsm gamer primeiramente gostaria de desejar um feliz dia dos pais e a todos os pais do brasil né pessoal e para trazer mais uma novidade do free fire nova atualização de agosto como a gente já sabia que aquele modo quatro contra quatro quatro contra quatro né que é quatro jogadores versus quatro ou melhor dizer squad versus squad da seguinte forma pessoal vai ser um novo modo de jogo né em primeira pessoa chegou em agosto ou seja galerinha vamos ter agora em um estilo meio que cs né digamos assim no free fire aqui tem alguns detalhes a mais a respeito inclusive até criaram uma foto aqui né lembrando que essas informações são tiradas diretamente da free fire mania né pessoal sempre tem acesso direto lá com o pessoal da garena então pessoal que diz o seguinte a galera demais com essa atualização de agosto agora há pouco a empresa divulgou um vídeo promocional no modo contra squad vocês lembram como quando falamos desse primeiro modo que era super parecido com o counter strike é pois bem o counter strike é um jogo em primeira pessoa e a garena lançou um vídeo com um foco muito grande na primeira pessoa será que chegou a hora de entrar no novo estilo de jogo em primeira pessoa no free fire de todo modo de todo modo é um modo em primeira pessoa apesar de nós acreditamos que seja bem super vindo é é que seja super super bem vindo né também acreditamos que para lançar um novo modo da garena e colocar um servidor avançado para testarmos não tem nada lá será que a empresa está quebrando nos querer está querendo nos nos dar um presente aniversário nesses dois anos de free fire ou foi só uma coincidência então pessoal tipo assim eles não soltou nada lá para o servidor avançado né para quem joga lá se está em primeira pessoa ou não mas pode ser também que seja algo de surpresa né que eles queiram colocar aí no jogo e que não quer disponibilizar por enquanto no servidor avançado porque senão lá se vai toda emoção né aí eles disponibilizaram apenas no básico eu penso assim que vai ser um jogo em primeira pessoa por ser tipo do squad vs squad creio eu quase certeza que vai ser o jogo em primeira pessoa o modo né mas é isso aí galera é lembrando que mais tarde temos live né do free fire live especial então é isso aí muito obrigado aí pela visita todos vocês quem é novo no canal seja bem-vindo à família vs deixa aquele likezão aí beleza compartilha os amigos de vocês tamo junto beleza família valeu galera fiquem todos com Deus fui e aí